Esse diário de uma doutoranda é super especial. Eu postei há alguns dias atrás nas redes sociais e aqui no YouTube um pedido para as pessoas mandarem dúvidas que eu ia responder num diário de uma doutoranda. Então hoje, se você mandou alguma dúvida para nós lá na caixinha do Instagram ou aqui nos comentários no YouTube, eu vou responder as suas dúvidas sobre como está indo a minha pesquisa. Olá, acadêmico! Olá, acadêmica! Primeiro, eu queria agradecer muito a todas as perguntas, todas as dúvidas que vocês mandaram. Hoje esse vídeo é super especial para responder vocês. Inclusive, eu vou ler aqui as perguntas, estou aqui imprimindo essas dúvidas que vocês mandaram e vou responder de coração aberto tudo o que eu consegui responder. Eu até organizei por temática, porque algumas perguntas estavam muito semelhantes. E aproveitando, se você é novo aqui no canal, já clica aqui embaixo, já se inscreve e já marca sinetinha para receber notificações de quando tem vídeo novo por aqui ou de quando a gente está ao vivo. E aproveita e dá uma olhadinha na descrição desse vídeo. A gente sempre deixa alguns links de materiais que podem te ajudar na tua pesquisa. Então, começando pelas mensagens que foram deixadas no YouTube, numa postagem que eu fiz lá na nossa comunidade, a Juliana Lousada perguntou Houve alguma dificuldade quanto a encontrar o problema de pesquisa? Eu estou com essa dificuldade, entrei e tive que mudar de tema. Ela entrou no mestrado. Então, Juliana, eu tive um pouquinho de problema de encontrar o meu tema de pesquisa na dissertação, no mestrado, mas eu fui me encaminhando para o materialismo e a minha orientadora trabalhava com o experiencialismo e existe uma ligação entre essas duas teorias. E aí, minha orientadora disse Ah, por que você não lê alguns desses artigos? Eu super me apaixonei por essa junção das duas teorias e a minha dissertação foi sobre isso. No doutorado, eu já entrei com a temática sabendo, assim, o meu pré-projeto já estava com isso e aí eu só segui, que é sobre o mapeamento da jornada. O que eu mudei ao longo do doutorado foi o contexto, porque eu ia aplicar no contexto da área da saúde e aí eu mudei para aplicar no contexto da área da educação. E o problema de pesquisa, eu brinco, é o que a gente não encontra, né? A gente cria, a gente propõe ele. Então, eu também tinha essa angústia no início do mestrado que eu queria encontrar o meu problema de pesquisa quando, na verdade, é a gente que propõe o problema de pesquisa, claro, baseado em sugestões de futuras pesquisas de outros autores na nossa revisão de literatura. Então, eu sei que você deve estar angustiada, mas fica tranquila, leia artigos recentes, veja o que os autores estão propondo como sugestões de futuras pesquisas e aí dá uma olhada lá, vê se tem alguma coisa que você pode fazer, pode encaixar a sua pesquisa. E mais, busca um tema que você ama, porque por mais que a gente ame, chega uma hora que dá vontade de jogar tudo para o alto. Então, assim, tem que trabalhar mesmo em algo que você gosta. O Júlio perguntou, você consegue tirar férias? Pergunto isso porque minha orientadora sempre falava que pesquisador não tira férias. Então, Júlio, no mestrado, realmente, não teve férias nenhuma, assim. Olha, um que outro final de semana, assim, Natal, Ano Novo, né? Uns dois, três, quatro dias, assim, que eu ia viajar para ver a família. E, às vezes, ainda levava o computador para trabalhar alguma coisa. No mestrado, foi dedicação total, mas foi uma opção minha, porque eu tinha bolsa de dedicação exclusiva. E eu pensava assim, poxa, o governo está me pagando, né? Eu recebi a bolsa da Capes, o governo está me pagando como se fosse um salário para eu fazer essa pesquisa. Eu não posso falhar, né? Então, eu me dediquei ao máximo como se fosse um emprego mesmo, como se o governo estivesse me contratando para fazer aquela pesquisa. Então, eu realmente me dediquei, não tirei férias, não tirei folga. Foi de segunda a sexta, sábado, domingo e feriados, das oito da manhã às seis da tarde, dedicada à dissertação. E foi um período, assim, mágico, foi muito legal. Eu confesso que agora no doutorado que eu estou trabalhando e fazendo doutorado, em muitos momentos eu sinto falta dessa dedicação exclusiva. Mas, tudo bem, a gente já vai aprendendo, né? Mas eu não tirava férias, não. Assim, férias de 30 dias, não. Mas, quer saber, nem agora no doutorado, porque quando eu não estou trabalhando na tese, eu também estou trabalhando na empresa. E empresário não tem final de semana, não tem ferial, não tem nada, né? O que a gente tem ali é alguns dias no Natal e Ano Novo e deu. Então, assim, acho que não tiro férias, mas mais por uma opção. Mas o que eu faço é tirar alguns dias de folga, assim. Ah, tiro um dia. Ah, não vou pensar na tese. Hoje eu vou fazer outra coisa, né? Mas não muitos, assim. É um que outro, eu consigo tirar uma folga. Mas férias, férias de 30 dias sem fazer nada, não consigo. Falando rapidamente aqui, gente, mestrado dura dois anos. Doutorado, tá, é um pouco mais longo, mas dura quatro anos. De boas, assim. Eu, pelo menos, estou terminando meu doutorado. São seis anos, super dedicada a isso. Faz muito tempo que eu não tiro 30 dias de férias. Vou confessar, eu acho que se eu tirasse 30 dias de férias, eu não ia saber o que eu ia fazer. Eu acho que ia voltar e ia continuar estudando. Porque eu amo o que eu faço. Então, assim, férias de 30 dias eu não tirei. E o Diógenes Oliveira perguntou, quais tipos de produções acadêmicas você realizou durante o período do seu doutorado, tirando a sua tese? Então, eu tive duas publicações durante o meu doutorado que não estão relacionadas à minha tese, que foi um artigo que foi fruto de uma disciplina do mestrado que eu trabalhei no primeiro semestre, entre o primeiro e o segundo semestre do doutorado, submeti para uma special issue, uma edição especial. Até falei sobre isso aqui no canal. Vou deixar o cardzinho aqui em cima. E ele acabou sendo aceito. E esse artigo foi publicado em uma revista internacional. E no segundo ano do doutorado, eu trabalhei com um outro professor e uma menina que estava fazendo o TCC dela. A gente trabalhou nesse artigo. E ele foi, então, aceito em uma revista científica internacional. Então, essas são as minhas produções acadêmicas não relacionadas à tese. Algumas mensagens que eu recebi, então, no Instagram sobre universidade, do doutorado, tema, problema e por que isso, né? A Arroba Estude Acasos perguntou como escolheu o seu objetivo e problema. Carol ZB, cheguei aqui ontem. Qual é o tema da tua pesquisa e o que te motivou a discutir isso? Lagareda, qual é o tema da sua tese? Qual universidade você estuda? E em Suzana HYWR, qual é o tema? Então, vamos lá. Eu faço doutorado em administração na PUC aqui do Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre. O meu tema de pesquisa é jornada do consumidor, que é uma teoria bastante recente na área do marketing, na área de comportamento do consumidor. E eu pretendo mapear a jornada ou propor uma ferramenta de mapeamento da jornada. O que me motivou a discutir, a estudar isso, é que durante o meu mestrado, eu trabalhei um pouquinho com jornada. Eu até cheguei a incluir na minha dissertação uma parte da jornada, porque eu comecei a ter contato com um artigo seminal específico, que é um artigo que foi publicado em 2016, e me apaixonei pelo tema. Acho muito legal isso. Uma ferramenta, ou existem várias ferramentas, para a gente mapear tudo o que acontece entre o consumidor e as empresas ao longo de uma experiência. Então, até dei um exemplo numa aula que eu participei esses dias. Ah, fui comprar um óculos numa ótica. Tem a experiência que eu tive com a ótica, com os vendedores, com o atendimento, antes de chegar na ótica, e depois que eu saí da ótica, fui lá, recebi o meu óculos, e eu tenho a experiência com a marca do óculos, que pode ou não ser boa, né? Eu comprei um óculos recentemente que me machuca muito atrás da orelha, e eu fui lá na ótica, e eles, ah, a gente não tem como arrumar, porque esse óculos aí não tem como arrumar. E aí, fica essa experiência, que no meu caso foi negativa, poxa, o óculos está me machucando, eu não tenho como entrar em contato com a marca do óculos, e a vendedora, no momento da compra, também não me avisou que eu ia poder ajustar, ou não ia poder ajustar isso. Então, essas coisas que acontecem ao longo de uma experiência de consumo, eu gosto muito, eu acho muito interessante a gente entender, e como melhorar os serviços, né? Como é que a gente pode, então, melhorar essas experiências que os consumidores têm com as marcas, e não necessariamente marcas e organizações privadas, públicas também. Como que funcionam as experiências em um hospital? Como que funcionam as experiências numa universidade? Como funcionam as experiências com o governo? Existem estudos sobre isso, eu acho o máximo estudar sobre isso, é algo que eu tenho paixão por estudar isso, e por isso que eu escolhi. Pergunta sobre originalidade da tese. Estudia Casas perguntou, a coisa da originalidade é difícil? Então, é um pouquinho difícil, eu vi até esses dias, alguém fez uma analogia, eu achei o máximo, sobre o que é, então, a diferença entre dissertação e tese. Eu não vou lembrar qual foi o perfil que postou isso, mas eu achei muito legal, dizendo que o orientador dessa pessoa disse assim, na dissertação, a gente tem que chegar até a cerca. Como se a gente estivesse andando num campo, a gente tem que chegar até a cerca. Ah, beleza, a cerca está aqui. No doutorado, a gente tem que pegar essa cerca e botar para frente. Mais ou menos que nem aconteceu esses dias de uma pessoa, acho que foi lá na Europa, numa cidade da Europa, que passou uma pedra para frente, tipo, mudou a fronteira de um país, diminuiu um país e aumentou o território do outro país. É mais ou menos isso que a gente tem que fazer no doutorado, é pegar e mudar a cerca de lugar. Um pouquinho, um pocão, a gente tem que mudar essa cerca. Então, não é qualquer coisa que a gente vai fazer de pesquisa, porque, poxa, mudar a cerca é difícil, propor algo novo é difícil, mas está sendo um aprendizado bem legal, porque, principalmente nos últimos meses, quando eu tive essa oportunidade de conversar com uma pesquisadora que está fazendo o pós-doc dela, uma pesquisadora brasileira está fazendo o pós-doc dela no exterior, e ela falou assim, Amália, você não pode propor nada novo se você está olhando só para o passado, você também tem que propor algo novo. Eu achei isso muito legal, então, assim, é difícil, mas é gostoso, tá? Estou gostando bastante. É, sobre as disciplinas, né? A Day Nóbrega, 17, perguntou, como você fez para fazer as disciplinas e a construção da tese? Então, como eu fiz o meu mestrado na mesma instituição, no mesmo programa de pós-graduação do meu doutorado, eu pude aproveitar as disciplinas do mestrado. Então, eu teria que fazer 36 créditos, se eu não me engano, do doutorado, acho que é isso, e eu já tinha feito 24 do mestrado. Então, como eu consegui aproveitar tudo, porque estava dentro do prazo, e estava tudo certo, eu só precisei fazer 12 créditos para o doutorado. E eu só fiz os 12 créditos, eu não fiz nenhuma disciplina a mais. Por quê? Porque eu quis compactar tudo no primeiro ano do doutorado. Então, assim, foi aquele ano que eu fiz todas as disciplinas que eu precisava, eram todas obrigatórias, eu me dediquei ao máximo, eu quase não consegui trabalhar no primeiro ano do doutorado. Foi bem difícil conciliar as coisas, porque eu não tinha bolsa e não tenho bolsa no doutorado, eu só tenho a bolsa, bolsa que eles chamam bolsa parcial, que é a que paga a universidade, porque a minha universidade é uma universidade privada, paga a universidade, mas não me dá salário, eu não recebo absolutamente nada para fazer a pesquisa. Então, eu me dediquei ao máximo, assim, para fazer todas as disciplinas, fazer todos os trabalhos e eliminar as disciplinas logo no primeiro ano. E aí, no segundo ano, eu consegui conciliar o trabalho com o desenvolvimento do projeto, e agora estou conseguindo conciliar o trabalho, tentando, né? Consegui conciliar o trabalho com a pesquisa. Então, foi assim que eu fiz as disciplinas, por isso que foi um pouco mais tranquilo. E a Ruby Ambrosio perguntou, você percebe alguma diferença nas disciplinas do mestrado e do doutorado? Você teve que ler muitos textos em inglês nas disciplinas? Por exemplo, no mestrado, sempre pedem artigo final e no doutorado também? Sobre as disciplinas do mestrado e doutorado, sim, eu senti diferença no sentido de exigência dos professores. No mestrado, parecia que eles sabiam, assim, tá, tu é mestrando, tu tá aprendendo, beleza. No doutorado, não, tu já tem mestrado, tu tem que saber isso, a gente não vai te explicar, te vira. E no sentido assim, olha, você é um doutorando, você é uma doutoranda, você precisa ter essa produção, você precisa ter essa dedicação, fui muito exigida com relação à dedicação, alguns professores me disseram pra eu largar a empresa, inclusive, pra eu me dedicar só pro doutorado, mas eu preciso comer, né, preciso pagar minhas contas, então, assim, não tinha como, e hoje não me arrependo nem um pouco. Mas, enfim, a exigência nesse sentido de dedicação foi muito, eu senti muito mais do que no mestrado. Se eu li textos em inglês, eu só li textos em inglês. Na minha área, a gente não lê mais nada que não seja em inglês, então é só em inglês, tem que ler em inglês mesmo. E, sim, todas as disciplinas, tanto no mestrado quanto no doutorado, pedem um artigo final, e isso é um exercício bem legal pra gente aprender a fazer artigos, porque, querendo ou não, o pesquisador, ele não vai fazer monografia, ele não vai fazer dissertação, ele não vai fazer tese, ele vai fazer artigos. Então, a gente tem que fazer, tem que treinar isso, né, não vai deixar só pra ver que a gente tem que fazer um artigo e se meter pra uma revista. Sobre o dia a dia da escrita da tese, né, a Jaqueline 1546 perguntou, etapas da tese. Então, eu estou atualmente na finalização da minha tese, eu tenho até março de 2022 pra defender minha tese, eu queria ter antecipado, mas, por mudanças, né, como eu tive essa oportunidade de trabalhar melhor no artigo 1 pra depois melhorar o artigo 2, e também por questões burocráticas de bolsa, é um pouco complicado antecipar, então conversando com a minha orientadora, a gente está indo aos pouquinhos, assim, se eu conseguir antecipar um pouco, beleza, se não, a gente segue. Eu sempre tento antecipar pra mim, porque eu não gosto de deixar nada pro último dia, né, mas, a princípio, está indo tudo certo, eu estou finalizando, então, a minha tese. E a Rubi Ambrosi perguntou, você se preocupa com páginas, definiu metas de escrita desde o primeiro ano, por que você dividiu sua tese em artigos? Esses artigos são, esses padrões, padrões, seguem o padrão de revista? Então, Rubia, não, eu não defino, eu não me preocupo com páginas, e eu não tenho meta de escrita de páginas, até porque artigo, a gente tem que ser o mais sucinto possível, né, eu tenho ali, de repente, uma revista que eu vou submeter agora, da Special Issue, eu tenho, no máximo, 8 mil caracteres pra submeter, então, até nem posso me prolongar muito, então, assim, eu não me exijo, ah, tem que escrever duas, três páginas por dia, eu não faço isso, eu seleciono o tempo, ah, eu preciso me dedicar, uma hora, duas horas, tantas horas por dia, isso sim, mas páginas, eu não me preocupo não, não defini metas de escrita no primeiro ano, até porque eu tava fazendo só disciplinas, então, eu nem me exigi fazer nada de projeto no primeiro ano, meu projeto, meu planejamento pessoal, era fazer o projeto no segundo ano, e sim, os três artigos, eles vão ser submetidos pra uma revista, o primeiro já vai ser agora, antes da defesa, e os dois últimos vão ser submetidos depois da defesa, então, no momento, eu tenho ideia de qual revista eu vou submeter, mas não, não tá definido isso ainda, vai ser depois da defesa, e eles são um padrão de revista mesmo, e por que que eu escolhi fazer em artigos? é porque no mestrado eu fiz a monografia, a dissertação, e eu até hoje, eu não consegui transformar a dissertação em artigos pra submeter, então, os dados estão ficando velhos, daqui a pouco eu não vou mais conseguir submeter e publicar esses artigos, então, é muito difícil, principalmente quando a gente trabalha, de fazer esse exercício de transformar a monografia em artigos, então, eu optei por, como o meu programa de pós-graduação deu essa opção de fazer em formato de artigos, eu disse pra minha orientadora, eu quero me desafiar, eu não quero fazer uma monografia de novo, porque eu já fiz uma, na dissertação, eu quero fazer em formato de artigos, porque também já tá pronto, eu já submeto, e é uma coisa menos pra me preocupar, então, por isso que eu decidi fazer em formato de artigos. Por último, então, dificuldades do doutorado, a Rubia perguntou, qual a sua maior dificuldade encontrada até aqui? Minha maior dificuldade encontrada até aqui, é conciliar trabalho e estudo, é assim, o doutorado, sim, exige dedicação, mas eu amo o que eu faço, né, e o que eu faço, trabalhar na acadêmica, me exige muito também, porque são muitas atividades, vocês não tem noção do que rola aqui por trás das câmeras, pra eu poder estar aqui toda terça e toda quinta no canal no YouTube, ou oferecer os nossos cursos, ou atender os nossos clientes, então, assim, são muitas atividades, e aí conciliar isso com a tese, realmente tá me puxando bastante, mas é um exercício, eu sou apaixonada pelo que eu faço, quando eu não tô lendo pra tese, eu tô lendo pra acadêmica, eu tô lendo artigos sobre método, eu tô lendo livros, então, eu gosto do que eu faço, gostaria de me dedicar um pouco mais pro doutorado? Sim, mas eu também gostaria de me dedicar um pouco mais ao trabalho, então, essa tem sido a minha maior dificuldade até o momento, que às vezes eu fico um pouco frustrada, poxa, como eu queria ficar uma semana inteira só trabalhando na tese, mas a gente tem que conciliar as coisas. E por último, então, o Mo Jesus me perguntou, algum momento de desespero, não sei o que fazer e agora? Alguns momentos, alguns momentos, acho que isso é normal na vida de qualquer mestrando, qualquer doutorando, qualquer mestranda, qualquer doutorando, eu tive isso no mestrado, teve um dia lá que eu fui numa reunião com a minha orientadora, voltei pra casa, eu acho que eu deitei na cama, o Felipe veio, ah, fica calminha e tal, eu fiquei muito chateada, mas no outro dia eu levantei, sacode a poeira e vamos lá, é normal isso. E gente, se for parar pra pensar, na vida também é normal isso, não tem aquele dia às vezes que você recebe uma notícia que não era tão boa, ou que tem alguma coisa no trabalho e você pensa, putz, e agora o que eu vou fazer? A vida é assim, não é só no mestrado, não é só no doutorado, então, a diferença é que no mestrado e no doutorado, é mais compacto, dois anos, quatro anos, você vai viver tudo ao mesmo tempo, mas, de boas assim, ah, não sei o que fazer, dá aquele desespero, sabe o que eu faço? Paro tudo, dou uma boa de uma respirada, levanto, vou tomar uma água, se aquilo realmente está me incomodando, eu fecho o computador, fecho o caderno diário, largo, ah, vou ficar um, dois, três dias, sem pensar naquilo, pra depois voltar e pensar com calma, tem vezes que acontece, ah, quer saber que saco que eu estou fazendo, dá vontade, por isso que é legal a gente ter um tema que a gente ama, porque mesmo amando vai ter vezes que a gente tem vontade de largar tudo, imagina se a gente não amar, né, então, acontece isso sim, mas é respirar fundo, sacudir a poeira, mudar o que a gente pode mudar, aprender a lidar com o que a gente não pode mudar, não pode mudar mesmo, então, aprender a conviver com isso, e paciência, só duram dois anos, só duram quatro anos, logo, logo, tudo termina, e aí a gente está tranquilo para seguir a nossa vida, eu espero que vocês tenham gostado, então, um pouquinho de saber essas respostas, das dúvidas de vocês, vou fazer isso mais vezes, eu adorei as perguntas de vocês, vou fazer isso mais vezes, aproveita, deixa aqui nos comentários, gostou de saber isso, tem alguma curiosidade para o próximo vídeo, já deixa aqui nos comentários, eu adoro saber, e a gente se encontra, então, no próximo vídeo, até! Tchau! 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 Tchau!